Flávio está na Casa do Trabalhador e chega com informações pra gente agora a respeito das oportunidades de emprego, Flávio. Você já está aí com o diretor Nuna Viana, né? E como que estamos aí em relação a vagas de emprego, oportunidades de emprego aqui em Três Lagos? Eu vou com você, Flávio. Bom dia, Ana. Tem bastante vagas, viu? O Jurandir até já me antecipou, são 116 vagas em diversas áreas e a gente vai conversar com ele para ele detalhar um pouquinho sobre quais são essas vagas. Jurandir, bom dia. Quais são essas vagas e como que os trabalhadores podem concorrer a elas? Bom dia, bom dia, Ana. Hoje nós estamos em um sistema de agendamento através do aplicativo. Então, ele tem que baixar um aplicativo, o EMS contrata mais para trabalhadores, aí ele agenda e vem até a casa. Se tiver o perfil das vagas, aí ele é encaminhado para a entrevista. Normalmente, as empresas pedem experiência na vaga, não somos nós que pedimos. Então, o pessoal, as pessoas que vêm aqui acham que é a casa que está pedindo experiência, não é nós, não somos nós que pedimos. Tem que ficar bem claro que é a empresa que vem colocar a vaga, que pede experiência comprovada. O maior problema é sobre isso aí, sobre experiência. Você está tendo muita dificuldade, por isso estamos tentando cursos para jovens de 18 a 24 anos, para poder entrar no mercado de trabalho. Se o senhor pudesse citar algumas áreas para a gente, as mais importantes, ou as que o senhor acha que são as que mais têm necessidade, as que mais têm vaga? Hoje nós temos analista de suporte, armador de ferragem, assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, cozinheiro, lubrificador, mecânico de manutenção diesel, mecânico de motor diesel, motorista carreteiro, motorista de caminhão pipa, oficial de serviços gerais, operador de colheitadeira, operador de empilhadeira, operador de máquinas fixas, operador de máquinas fixas em geral, pedreiro, repositor de supermercado, soldador e vendedor varejista. Todas essas, então, contabilizando 116 vagas, não é, senhor Jurandir? Outra coisa que eu ia falar com o senhor, que o senhor informasse, o senhor falou sobre qualificação. Esse também é um impedimento? Existem as vagas, só que não tem profissionais qualificados à altura? Sim, nós temos várias vagas que não tem profissional qualificado. Inclusive, nós estamos em contato com o prefeito, Senai, para ver se a gente consegue uma parceria para dar o curso para essas pessoas, justamente nas vagas que não tem candidato. Normalmente, a gente tem uma relação de 40 mil cadastro aqui. E a gente procura e não tem nenhum dessas vagas, soldador, torneiro mecânico, são várias vagas que têm dificuldade. Está certo. Senhor Jurandir, outra pergunta que até a Ana me pediu para fazer para o senhor, é o seguinte, como que está o número de vagas desse ano, no início desse ano, em relação ao ano passado? Tem melhorado o mercado de trabalho em Três Lagos? Não tem. Como que o senhor avalia? Melhorou muito do ano passado, para esse ano, o crescimento é gradativo, cada mês que passa nós aumentamos as vagas. E com a construção da fábrica em Ribas, tem muita procura aqui também. Então, é uma pena que a fertilizante ainda não resolveu, porque seria outro boom aqui em Três Lagos e teríamos muitas vagas. Está certo, senhor Jurandir, eu volto com você. Ana, tem mais alguma pergunta que você queira que eu faça para ele? Ô, Flávio, vamos saber agora a respeito do FGTS também, na verdade, do seguro-desemprego. Se tem muitas pessoas procurando a casa do trabalhador para dar entrada no seguro-desemprego ou não? Está certo. Ela perguntou sobre o seguro-desemprego. Existe muita procura, o pessoal está vindo aqui para requerer o seguro-desemprego, porque isso também é um termômetro, né, senhor Jurandir? Se tem mais gente empregada e menos gente desempregada. Como que está o fluxo dessas pessoas? Hoje, o seguro-desemprego está sendo feito muito pela carteira digital, né? Pelo aplicativo, você tem a carteira digital, você dá entrada no seguro-desemprego. A procura maior é que as pessoas que não têm condições, não entendem muito de informática, de celular, de aplicativos, que vêm pessoalmente, pessoas de fazenda. Então, diminuiu muito, porque estão usando muito o aplicativo, a carteira digital. Só para encerrar, confirma o endereço para a gente aqui, e como que as pessoas podem fazer o agendamento. Ela agenda pelo aplicativo OMS Contrata Mais, aqui é Munir Tomé 86, aqui é centro, perto do Camelódromo, aqui da Avenida Infinito Mílio, não tem dificuldade de achar. E usou o aplicativo OMS Contrata Mais para trabalhadores, você vê sempre cinco, oito pessoas, nunca tem mais que isso a cada meia hora. Antes, chegava às sete horas, tinha uma fila com cem pessoas, e era aquele tumulto. E com o agendamento ficou uma maravilha. Está certo, o senhor Jurandir. Pois é, Ana, o que o senhor Jurandir falou, a tecnologia auxiliando. Eu trabalhei há alguns anos aqui, eu presenciei realmente o que ele me disse, que era uma fila enorme. Agora, só o trabalhador fazer o agendamento pelo aplicativo, e ele não vai ter muito tempo de espera. Além disso, ele enfatizou a importância da qualificação profissional, às vezes tem vagas aqui em fábricas que demandam esse tipo de qualificação, e a casa do trabalhador não pode fazer muita coisa, porque não atende o requisito da empresa. Eu volto com você, Ana. E aí E aí